Aqui é pato, galinha, marreco, cachorro, cachorra, todo mundo come em família, né? Eu queria ver um ataque no cachorro lá, ó, 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 ó. Aqui no sítio a família come reunida. Aqui no sítio Paulo Lopes e Marinho do Ribeirão, come reunida, ó, a família unida. Ó, a família comendo unida, gente, aí, aí, isso que é, um transamento total. Quando a gente fala que esse mundo é um mundo cão, é por causa disso. Olha bem, parente não pode brigar não, hein? Vocês têm que se semelhar, vocês têm que pegar como exemplo os semelhantes de vocês, ó, comendo a paz, ó. É, assim, comendo a paz. E só para registrar, em 22 de abril de 2017, sábado. Tem comida aí ainda? Qual é o cardápio de hoje? Torrego. Anhinha. Torrego. Arroz. Linguista de porco. Torrego. Linguista de madame, né? Arroz, empim. Arroz, empim. Quiabo. Quiabo. Chuchu. Canjiquinha. Uhum. Peito de frango. Peito de frango. Gente, aqui tá igual o restaurante Zezé. Tem a opção para escolher, graças a Deus. O Renato, tá satisfeito? Bastante. Estamos tratando bem? Muito. Então, isso que importa. Eu pensei que você tá me entregando o seu prato. Não. Ah, aí é ruim. Ó, mas tem pra todos os... A polícia federal de Santa Maria Madalena, já tinha identificado o Lava Jado de Madalena. A família do Lava Jado em Ribeirão Santíssimo. Muito bem. Parabéns, hein? Ô, Juan, se prepara pra garrafa de café logo à noite, hein? Marilda, pode ficar com medo tranquila, Marilda. Essa linguiça é... Aqui é uma panorâmica com o sítio todo pintadinho, todo arrumado. O que foi, Marilda? E... Marilda não tá antiquada. Ela não tá na modernidade, não. E... Deu pânico na mulher agora. Eu tô morrendo. Marilda, não pode comer sossegado? 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 Obrigado.